Nós temos um convite muito especial para você que acompanha a TV Cidade Verde. Estamos aqui com o Neri, patrão do CTG. Neri, esse mês de setembro é um mês importante para todos aqueles que admiram essa cultura que é reconhecida e admirada no mundo inteiro. Pois é, bom dia, positivo. Nós temos um início da Semana Paroupilha, que será agora no domingo, dia 17, um grande evento. Vamos fazer um almoço para a população toda em si que queira participar dos festejos. Vai ser um almoço, acho que agradável, porque a gente tem uma ampliação de obra, espaço amplo na parte baixa, vai estar bem arejado e a festa vai ser boa. A gente percebe que quando vocês realizam o almoço, a população fica naquela expectativa, por quê? O gaúcho, ele entende de um bom churrasco, né Neri? Positivo, Adorwaldo. Nós vamos fazer aquele costelão, fogo de chão, uma cultura que tem uns 8 ou 10 anos que a gente não fez mais. E agora nós vamos refazer ela. E aí tem o leitão lá no fornão, que o sinal é muito bom, acho que todo mundo gosta, aprovou. E aí vamos ter também a coxa, a sobrecoxa do frango, vamos ter o churrasco no espeto e a maionese, que é uma cultura do povo do Sul. E as saladas diversas, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, Neri, como que elas fazem para adquirir os ingredientes? Adorwaldo, eu estou aqui nesse estante do Coroados, aí você me pegou aqui. E, coincidentemente, o João Paulo Murine deu um apoio muito grande para nós e o pessoal das com aí. Nós vamos colocar hoje à tarde, à tardinha, vamos colocar um casalzinho de gaúcho vestido. Nós vamos vender ficha aqui, nós vamos estar aqui. O povo vai enxergar aí a gente aí. E aí vamos fazer venda aqui, amanhã o dia todo. Mas ficha também nós vamos ter na portaria no dia 17, que é o domingo. Nós vamos ter ingresso para vender e para o povo participar. Qual vai ser o valor do ingresso, Neri? R$ 35,00. É bem... Graças a Deus, a gente quase que... Eu acho que todo almoço, que para mil, mil e trezentos pessoas, a gente está lutando, está correndo, estamos ganhando. Então, por isso que a gente fez esse preço aí. É para comer e para encher a barriga. Então, a população que está nos assistindo agora, quando ver o casal no traje sulista, participando aqui do Liquida Juína Agro, podem aproximar, comprar o ingresso e participar do almoço, porque vocês preparam com carinho lá, né, Neri? É, graças a Deus, positivo. Nós vamos ter uma mesinha aqui, onde eles vão estar bem localizados aí e os ingressos estão para vender. Quem queira comprar é só chegar, vai ter uma pessoa de maior também para fazer a venda do ingresso. Quem que será o homenageado desse ano, Neri? Cara, a gente... Nós vamos discutir hoje, a tardinha, na reunião, porque até então a gente está... Estamos em dúvida, mas acho que nós vamos... Nós vamos homenagear, eu acho que um... Um cidadão que está vivo. Todo mundo convidado, gente. Domingo, almoço, no CTG. Positivo. A partir das 10 horas, portas abertas, com música, contratamos o Gustavo do Brasil também. Aí parece que vai ter mais umas gaitas e tal. Vamos ver se fizermos um grande evento lá. Olha que legal, gente. Aqui o patrão, patrão do CTG. Nós estamos aqui, estávamos conversando aqui no Coroados e aproveitamos para fazer o convite para vocês. Liquida Juína Agro 2023, conversando e fazendo esse bate-papo especial aqui com o patrão do CTG, Neri. Domingo, delicioso almoço. E olha, de churrasco, o gaúcho entende também, tá? Todos convidados. Todos convidados. Todos convidados. TV Cidade Verde, na cobertura completa desse evento, convidando vocês a participar do grande almoço do CTG Domingo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.